Fala pra mim Não tava filmando não? Não Por que que o Nico Listo tá triste? Vem cá, vem cá, ele vai ganhar agora Gabi, deixa ele na frente, vem Vai, Nico, vai, Nico Não pode cair, se cair vai perder Vai, Gabi Vai, Nico, vai, Nico Vai perder, vai perder Levanta, levanta Vamos, agora vê, agora vão ver Quem ganhou agora? Agora foi ganhou, Nisleez Eeeeeee Nisleez, ganhou Agora ficou triste Oh, meu Deus Você ganhou, rapaz Você ganhou Agora ficou triste Por que? Por que que você ficou triste? É, aqui não é, Danilo É Por que que você ficou triste? Olha Por que que o Nico Listo ficou triste? Por que que o Nico Listo ficou triste? Aventura Foi a moto Que o Nico Listo Aventura Aventura